Música Oi gente, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês a nossa evangelização aqui de Berlândia E ela vai explicar um pouquinho mais de como vai ser E é isso aí galera, a evangelização, o dia da evangelização global é um dia que a igreja se reúne pra evangelizar pessoas Pra fazer aquilo que a gente já faz todo dia, só que hoje a gente vai fazer junto Através da dança, da arte, do nosso abraço, da nossa oração A gente vai levar o amor de Jesus pras pessoas Isso aí, a gente vai gravar tudo pra vocês, vem com a gente Oi gente, eu tô muito feliz de estar aqui Realmente é um prazer poder estar falando de Jesus pras pessoas E usar a dança, a arte, pra poder chamar a atenção E aí pessoal, eu tô realmente muito feliz de estar aqui nesse dia E através daquilo que eu sou, da minha dança, da minha arte, da música Expressar o amor de Jesus E vamos lá que hoje vai ser top demais Eu me sinto cumprindo um chamado Se você acha feio, se sente feio sozinho Venha para Jesus e seja só feio Então, nós estamos aqui na praça pra fazer o vídeo de Deus Que Deus, Jesus, antes dele ir pro céu Ele deixou esse chamado pra gente E a gente está aqui pra cumprir isso E o evangelismo, ele é isso Ele é transmitir o amor de Deus por nós E que nós possamos transmitir esse amor pelas outras pessoas Esse é o nosso chamado Hey, eu sei, eu sei que eu posso fazer o meu coração E eu sei que eu posso fazer o meu coração Bem, pra mim, eu quero agradec O meu coração tá, eu sei que eu posso fazer o meu coração E que eu posso fazer o meu coração E você porque eu posso fazer o meu coração Crucificado, tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu espírito me revela quem tu és Ungido de Deus Então galera, o que eu penso sobre evangelismo Eu penso que é em compartilhar Jesus Compartilhar amor, espalhar amor Seja um simples abraço No Jesus te ama E proclamar o reino Para que o reino de Deus chegue até a cidade de Bernanke E proclamar o reino de Deus E proclamar o reino de Deus E proclamar o reino de Deus Senhor, eu digo que você coloca as mãos dela Que ela possa sempre ser de seus carinhos E que ela não abandone os seus passos Porque tu és a luz que ilumina cada um Que nos tem a luz de cada vez Que a sua vida está lá E que ela não abandone os seus passos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estou muito emocionada gente, é uma coisa que me mexe demais com o que eu queria mesmo mostrar pra vocês Quero encher esse canal de conteúdo assim, porque eu estou assim, não é o que? Eu amo tudo isso aqui O que acontece? Eu estava até comentando com a colega minha agora Que quantas igrejas nós temos em Uberlândia, quantas igrejas ficaram sabendo, quantas igrejas estão aqui E que a diferença possa começar em cada um de nós Que a gente não venha esperar o outro pra que a gente possa viver a cruz de Cristo realmente aqui nessa terra Que a diferença possa começar na sua igreja, não importa qual igreja que você seja E que realmente a gente possa ter um amor Por esse evangelho, por aquela cruz que foi em Cristo Então gente, foi isso, a gente queria mostrar pra vocês um pouquinho de como que é você ir e se entregar mesmo Ser ponte pra Cristo, ser ponte pro Espírito Santo E é maravilhoso você sentir mesmo que as pessoas estão recebendo, sentir aqueles olhares, aqueles abraços É maravilhoso, foi maravilhoso pra mim, espero que vocês tenham gostado É, a gente viu quantas vidas foram transformadas, vidas que se entregaram pra Jesus A gente foi com ousadia mesmo e a gente percebeu quantas igrejas precisam fazer mais Precisam ir mais pras ruas e demonstrar o amor de Deus Através de um simples abraço, as pessoas sentem o amor de Deus e hoje a gente pode ver isso E é maravilhoso É isso aí gente, se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like, compartilha com seus amigos pra receber um pouquinho mais de Deus E é isso aí mesmo, até mais, tchau meninas Tchau